E aí galera, beleza? Sou aqui mais uma edição do Fala Iaia E antes de tudo eu quero explicar pra vocês porque eu não apareci no último vídeo Primeiramente galera, é porque eu tava trabalhando muito, graças a Deus E aí eu não pude filmar, não deu tempo de filmar Eu tava muito cansada E aí eu decidi postar o vídeo sem a entrada Só pra não deixar vocês sem vídeo E também foi um evento muito bacana, o Rap dos Três Morrinhos Foi o último do ano e eu estive lá conferindo E eu espero que vocês tenham gostado Se você que tá assistindo esse vídeo ainda não assistiu Vai lá, dá um confere, vale a pena E galera, se você por algum motivo foi desinscrito do meu canal Se inscreva novamente E se você também ainda não é inscrito, você tá aqui pela primeira vez Se inscreva no canal Se você tá assistindo esse vídeo dia 26 de dezembro Que é a data que foi postado esse vídeo Feliz Natal, um dia atrasado Eu trouxe pra vocês o Rap da Ponte Um evento super bacana E eu estive lá no Rap da Ponte Filmando pra vocês no dia 22 Um evento super bacana Com o Batalha de V-Boy Eu espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar com seus amigos De deixar aí seu like, seu comentário E não se esqueçam também de me seguir lá nas redes sociais Valeu galera, tamo junto Continue aí assistindo Aqui na cidade É a cultura do hip hop Sem batalha de V-Boy Sem batalha de MC E já já Enquanto isso mano A gente já estaria nas craques Mas você tá em casa Renova meus amigos Fica à vontade Vamos se divertir Tomar E agregar valores a nós mesmos Fica à vontade E maintained Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.